A gente tava falando de anti-RP. Não foi estranho isso, cara? Foi algo que eu não deu pra entender, cara. E ele ficou com sangue no olho. Ele veio pra cima. Ele quis treta mesmo, cara. A gente falando sobre isso. Sobre anti-RP. E o cara veio pra treta. Cara, isso agora tá me sentindo um metagame, velho. Isso tá me enxerando um metagame, cara. Pode ter certeza disso. Metagame. Falando de anti-RP, de moleque sem noção, aparece essa cena, cara. No momento que eu tô falando, foi muito estranho. E aí, mandei a denúncia. Entrou em análise. Mesmo com as duas provas. Porque esse nome é a terceira lá. Ele levou cinco dias. Talvez se a terceira tivesse, ele podia até ter levado um pouquinho de dias a mais. Então, o nome dele tá aqui, é... Dom Xeralto... Aqui, ó. Aqui dá pra ler, pô. Aqui, ó. Aqui dá pra ler, pô. 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 Obrigado.